E aí galera, esse vídeo aqui é o CESPRO RICO Vocês querem saber por que o CESPRO RICO? Simplesmente por causa que eles estão com a roupa da SWAT Do CS Source Agora eu vou mostrar pra vocês aqui como é que eu sou fodão no CS aqui Vou jogar com vocês, aqui ó, vem comigo Vem comigo Com o DST Source aqui, ó Criar uma partidinha, D2X2 Calma aí Entrar de CT, é claro Vamos ver qual deles é o Ging Vai começar agora, calma aí Beleza, qual arma que eu vou escolher Eu vou escolher uma MP5 Junto com uma Agora eu vou matar os noobs agora Cadê os noobs? Mata aí, olha, opa, opa A bomba A A Eaaaaaaa! Fala!